O que você está achando do programa do Adnê, o Tá No Ar, a TV na TV? Olha, o Adnê tem um talento muito grande, mas um programa se faz com muitos escritores. Então é preciso que você fique atento a todos os fenômenos. E o humor, quando ele está brincando, sacaneando os políticos, quando ele está fazendo blague em cima dos acontecimentos nacionais, ele tem um valor muito grande. Quando ele fica brincando com a televisão, a televisão é pobre. Ela não é um elemento não. E outra coisa é o seguinte, se você fizer, vamos falar com toda sinceridade, quando você faz uma paródia em cima do João Kleber, que eu gosto muito, você está fazendo paródia sobre nada, porque ninguém assiste o programa dele. O cara que está em casa fala o seguinte, do que ele está fazendo? Do que se trata isso aí? Eu vou pegar uma caricatura de uma pessoa que ninguém conhece. Então o cara não sabe do que você está fazendo aqui. É uma piada interna. Caramba! Então, gente, 90% das piadas do programa, então... Ninguém entende. Ninguém entende porque ninguém sabe do que você está falando. A piada só tem graça sobre quando você faz graça. Eu não estou fazendo crítica nenhuma ao programa. Eu adoro. Não, não tem graça. Você tem 2%, o programa tem 2% de audiência. Você faz numa paródia, você quer dar 30% de audiência de um programa de 2% de audiência, nada, é sobre nada.